E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a feira de caprino zelvino, bode e ovelha de Campina Grande Quarta-feira, dia 23 de outubro E hoje tá bom de filmar pessoal, porque hoje não tem carro aqui no meio, graças a Deus Segunda passada tinha um monte de caminhão aqui no meio, tava ruim da gente filmar demais Mas hoje tá assim, dá pra ver que tá um pouco menos os animais Mas dá pra gente fazer aquele vídeo bacana aí, mostrar pra vocês aí o preço Lembrando aí pessoal, que o preço aqui no quilo vivo tá em torno de 25, 27, depende muito da quarta-feira Mas a média é essa aí Pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva Deixa um comentário, isso ajuda muito também o nosso trabalho Deixa o like Agradeço sempre a parceria com a Prisma Poço, uma empresa de perfuração de poço Resíduo em Campina Grande, atendo em três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, devido até em dez vezes no cartão Pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço pessoal A gente agradece também a parceria aí pessoal, com a Avelace Moto hein Avelace Moto é uma moto de 95 cilindrada, faz 50 km com litro Ela é uma moto completa, compartilha elétrica, farol de LED, painel digital, entrada USB Aro 17, porta capacete, tanque de 5 litros, roda de liga leve e freio a disco hein O financiamento já está em 48 vezes sem entrada pessoal, é isso aí 48 vezes sem entrada Falar com o meu amigo Lucas Moto lá de Mogelo Lembrando que a entrega é grátis para toda a Paraíba hein Avelace Moto A gente agradece também pessoal, a parceria aí com a Avelace Moto hein Avelace Moto pessoal, é uma moto de 95 cilindrada, ela faz 50 km com litro É uma moto completa com partida elétrica, farol de LED, painel digital, entrada USB, aro 17 Porta capacete, tanque de 5 litros, roda de liga leve Freio a disco, financiamento já está em 48 vezes sem entrada hein Isso mesmo pessoal, 48 vezes sem entrada Falar com o meu amigo Lucas Moto lá em Mogelo Avelace Moto hein Vou começar com o meu patrão aqui que É ele meu ilustre amigo Sempre trai coisa boa aqui para a gente mostrar aqui na feira de Campina Grande Olha aí ó É só luxo senhor Danen Só luxo Bom dia senhor Danen, na luta né Tudo na paz Graças a Deus né Para a situação encontrar um amigo com saúde E pedir a Deus muita saúde que agora a gente volta longe de encontrar para a semana né Deus quiser é Cada dia que a gente se encontra tem que agradecer a ele Verdade senhor Danen Ô senhor Danen Por aqui na luta E como sempre o senhor sempre traz naquelas Sempre coisa Coisa boa né Boa boa Tudo macho né hoje? Não Tem fêmea no meio Tem duas paredinhas aqui Duas paredinhas solteiras Aqui esse dinheiro macho Essa lá é fêmea Ô senhor Danen O senhor vendeu loteiro ou repartido? E os dois é R$1.400 R$1.400 os dois? Dois grandes Dois grandes R$1.800 R$1.500 Deus quiser né E assim você ia pedir a vontade dele Para que nós voltemos aqui para a semana né A turma lá está tudo bem? Está tudo bem graças a Deus Um abraço para todos lá Um abraço para todos os amigos E que Deus cubra de paz e saúde A sua família e a minha e a dos amigos né Desejo mesmo para o senhor Obrigado Beleza mesmo Satisfração imensa Tchau moça Obrigado Danen E aí Galego? Bora mais volta Vou aqui e vou aqui depois Fica à vontade Ô Galego Agora viu Chegasse e comprasse? Não Trouxe para vender Trouxe para vender? Pareinha? É Pedindo quanto essa pareinha? R$750 R$750 É mãe e filho como é que é? Mãe e filho Agora é gorda toda aqui Primeiro Qualidade Primeiro de luxo aí Valeu Galego Obrigado meu filho Boa feira aí Tamo junto Um abraço Valeu meu irmão Valeu Um abraço a vocês Agora o dobro aqui é bom né meu patrão Eu tô comprando Tá comprando? R$150 R$150 aí pessoal Agora é bonito o dobro dele Qualidade aí Vamos aqui em Fagundes Terra da Fé Cidade da Fé Cidade da Fé Ah capadão Quanto? R$600 Agora é gordo R$600 aí R$22 quilos de bode R$600 Sai a quanto um bodinho assim? Sai a R$30 né Sai a R$30 né Olha aí ó Agora é bom Um bodinho encapado É diferente né meu patrão Valeu Che Obrigado Vendão Hoje tá meio parada Tá meio fria Valeu amigo Obrigado Bom trabalho Tem umas cabas paridas aqui ó Paridinha com dois chefe? É caramba Uma tem dois Uma tem três E uma tem um Ah uma é com três Essa aqui é que tem três? É Essa aqui é a savana Aqui tem três Três bodinhas aí ó É Esse 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 é filho daquela E esse Esse é filho dessa aí Pra vender a quanto elas? Dois mil tudo Dois mil lotes Dois mil tudo Acaba que par de três É boa Três leiteiras Acho que Acaba leiteira boa Leiteira boa toda aí ó E pare de bem ó Três novinha aí Primeira Valeu meu chefe Valeu Boa feira Tudo de bom hein Tudo de bom Na hora meu amigo Vamos subindo Vamos subindo aí Mostrando mais aqui pra vocês Olha que loto Primeiro aí ó A conta aí hoje meu patrão Tá vendido já Olha que loto Primeiro aí Vai viajar Vai viajar Pra onde? O rapaz que não levou pro carro Eu não sei Não sabe não né Mas aí o loto aí é de luxo Aqui vem da cidade de Juarestava Vem de Juarestava né É Terra boa Valeu meu amigo Valeu E os bodinhas meu jovem Saí na conta hoje É do rapaz aí né Olha esse bodinho de qualidade aí Como sempre Coisa boa Rapaz É pra mim É capa de revista Qualidade tem aí Olha que coisa linda aí pessoal Olha que coisa linda aí pessoal Todos três mais padrão É a FEM já foi A FEM já vendeu né Olha é luxo pessoal Topzão aí de qualidade aí Ah quanto patrão hoje Dois e duzentos Dois e duzentos É E esse aí Esse aqui dois 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 e duzentos Tudo com documento Ah tudo documentado É Documentado Dois e duzentos Documentado aí pessoal Registradinho Só o luxo aí Fazer um reprodutor Dois e duzentos Tem documento Reprodutor de qualidade Só o luxo aí Luxo aí Chefe aí o contato tem hoje ou não O meu amigo tem Pronto Daqui a pouco a gente pega com ele Tá bom Agora são bombas Tudo registrado aí Qualidade Valeu meu amigo Obrigado Se ele vir a gente Coloca o contato aí E aí du E esse lotezinho Quanto hoje Trezentos aí A unidade Trezentos Tudo macho Tudo macho aí Que seus carros aí Chifre quem tem é ele Quem tem é eles É É o homem da Das aves Das aves O meu nome do lado J.R J.R Aves ornamentais Tem que ir lá Fazão, pavão, dança Seja, tem tudo O que você pensar Envia Envia pra todo o estado Pernambuco, Paraíba Ceará Índia do Norte Se enrolado Contato 819-9763-4315 Instagram J.R Aves ornamentais Valeu Obrigado aí Na hora meu amigo Chefe bom dia Bom dia Aparei como é que é aí um Aparei um seiscentos Seiscentos Dois machos, dois fêmeos Um casal Um casal Tem um chorinho ou não Tem Seiscentos Aí o cara dá uma choradinha Ajeita Valeu amigo Obrigado Seu D Como é que tá seu D Hoje seu D Tem muito aí Tem muito Seu D A quanto hoje Boa de redado Só essas duas bodas É quanto seu D Mil Agora é bom de redado É luxo Cadê João seu D Tá perto do bando Pra aí já ou não Tá por aí já Obrigado seu D E o mangão dele Que é o pegador De cabra Tá bravo Opa meu amigo Tudo bom Como é que tudo tá aí Bom dia Tô bem Engaçadeu Melhor agora vindo vocês Tá com quatro hoje Agora João É bom Tudo fêmeo João Tudo fêmeo Olha que coisa linda Maravilhosa Ô João Tem preço Tem preço Ou tu não gosta de falar o preço Tem que falar o preço Hã? Tem que falar o preço O cabra que não fala o preço Ele tá com medo É Eu não tenho medo não Comprei que meu dinheiro paga É meu É meu Tá aí ó Aí ó Calma aí Calma aí Que o reum loto aqui Passando por cima aí ó Cinco quanto aos quatro É pra vender por mil Por mil A duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Mil conto Negócio tá de frescura É pra tá escondido O cabra que vai se escondendo Ele deve Vai vir um carrão pra cá João não deve a ninguém Graças a Deus Filma João com o fã Filma João com o fã João não deve não Tô feliz graças a Deus Tô feliz Barriga cheia Barriga cheia Trocados e no bolo Ih mãe casou não Ele é nova Mãe quer casar mais não Quer não João Não Casei mãe oito Veio Agora não vou casar Minha ré Judiá da velha Não judiá com a minha ré Mas não O cabra queria um cabra novo Eu digo não Não quero velho Só velho Só velho Porque velho não judia com mãe E cabra novo quer judiar Ainda tem ó É eu gosto de ele Ele tá aposentado Tá aposentado É bom demais Ô João aí testado Cadê ele que eu não ri ainda Entendeu Seu Nino lá Seu Nino lá De Fui de Pito Santo Meu amigo Nino Seu expedito Gente boa Claro tem baú Filipe o filho dele Mandar um alô pra vocês Daniel do Macaparana Meu amigo O amigo Daniel Lá de Pirauá do Brejo Mandar um alô pra você Tô bem Que eu esqueci o nome dele Daniel Mas que Deus abençoe esse cabra aí Tamo junto e misturado Meu amigo Daniel Tá perto aí Ah tá aqui do lado Mandou agora Deus abençoe todos aí Que tão me assistindo E eu vou mandar um alô pra todos Que tão me assistindo Braia meu sobrinho E João Pessoa Aí na Paraíba Deus abençoe vocês aí Braia Minha cunhada dele De todos que Manda um alô pra Luca Motto Que a gente tá fazendo a propaganda dele agora Aqui no canal Você mora no meu coração Filho de Bobó Procuro Luca Motto Estão fazendo a propaganda dele agora Aqui no canal Tá vendo? Aquilo é um cabra de rosto também É um primo meu Meio safado Mas eu quero bem Quero bem de coração meu primo Que Deus abençoe esse primo maravilhoso Cresça na vida Pra minha vida também Safado Tenho cuidado Valeu João Jamil tá pro cair Jamil Tá na luta? Tá na luta? Você mandou coração Vamos na luta Já tiramos já Já tiramos Valeu João Valeu João Rotezinho bom aqui também Tem ainda meu patrão? Compre 5 e leva 6 Quanto é esse lote? Esse lote Esse lote é 1.500 lotes 1.500 lotes 1.500 lotes 3 paridas 1.500 aí 3 paridas 3 paridinhas 3 paridinhas 3 paridinhas 3 ovelhas paridas E vende 3 ovelhas 3 ovelhas Vai compra 3 e leva 6 É Compre 5 e leva 6 Aí tá certo Compre 5 e leva 6 Na promoção hoje Valeu patrão Hoje é na promoção Obrigado Valeu Moche Tá boiando Zabio hoje? É feito cabaré É o seu Como lá de Samabaia Samabaia Aquela região ali E o amigo aí também é de lá? Também é de lá Tudo quebrado Vende de novo Aí tá certo Valeu patrão Valeu meu querido Bom trabalho Obrigado Oi meu amigo Bom dia Como é que tá aí Tudo beleza Tudo beleza Lá de Ribeira De Cabaceiras Não Quando eu falo Cabaceira Tudo de Ribeira Quando eu falo Ribeira Tu fala Cabaceira Ribeira Não é tudo junto? Ribeira De Cabaceira Terra do couro É Do couro também Tem o que hoje aí? Tem coisa boa Tem manteiga aqui Tem que pegar hein Tem que pegar no ralão Boa boa Relaxa Quanto aqui? Esse aqui? Tem os três Sete cento E aqui? Duzentos e quenta Quem vende bom e barato sou eu Boa? E barato E manteiga E manteiga Essa barba de Hã? Vamos aí Vou mandar uma graça também Deixa eu passar Deixa eu passar a máquina Essa barba Hã? É o charme? É o charme Manda a lua vai Lua para o Jandinho Lá da Ribeira Lá de Corrado Baixo Lá de Recife Genese Genese Zilda e Camalaú Zilda é o caba Hã? E Cafuringa também Cafuringa Lá de Camalaú também Um testado mesmo E aprovado Um marco Aquele lá baixo Valeu não? Valeu não? Valeu não? Valeu Ó o loto aí Ó o loto aí Pessoal Achei que tava meio Meio vazio Mas é não É porque tá Os carros não tavam no meio Hoje deu bastante animais Aqui Hã? João hoje tá com loto bom Aqui também Bora Gabriel E aí Gabriel Loto primeiro Gabriel É a orrelha com força É a orrelha com força Aqui ó A conta hoje aqui Gabriel 380 enrolado Dá um loto aí 380 enrolado 380 enrolado Agora é o loto primeiro E vamos encerrando por hoje Aqui pessoal Feira de caprinhos e ouvindo Bora de orrelha de caprinha grande Pra agradecer a parceria com a Cacto, Bolos e Torta Diretamente de João Pessoa Capital É a Cacto, Bolos e Torta Hein? Olha João ali perturbando Olha Isso é testado Esse negócio de dieta Esse negócio de dieta É coisa séria gente Dieta não é brincadeira Por exemplo Eu estou de dieta já Há dois dias O que é que eu perdi? 48 horas Hum?